Em formação de momento, tem uma operação da Dizzy de Ribeirão Preto em andamento que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas. Isso foi no bairro Cristo Redentor. O Elton Garcia está ao vivo ali na porta da Central de Polícia Judiciária, também sede da Dizzy de Ribeirão, traz os detalhes pra gente então. Oi Elton, boa tarde pra você. Boa tarde André, boa tarde a todos. Continuamos falando de segurança pública, né? Doutor Eduardo Martinez, falado aí pelo doutor delegado Palumbo, né? É o chefe dessa operação. Apreensão de maconha em menos de dois meses e meio, doutor. Mais de 330 quilos de drogas já apreendido, oito armas. A polícia de Ribeirão Preto não para e hoje uma grande apreensão no bairro Cristo Redentor. Como é que foi essa operação, doutor? Isso mesmo. A polícia civil já vinha investigando esse indivíduo há um certo tempo e hoje os investigadores receberam a informação que ele havia recebido grande quantidade de maconha. Rapidamente dirigimos até o local. Pela fresta do portão já conseguimos visualizar alguns tabletes de maconha. Sua esposa estava no interior do imóvel. autorizou o ingresso e apreendemos 30 tijolos de maconha, mais porções de maconha, balança de precisão e apetrexos para o tráfico, além de uma arma de fogo. Apreensão de mais de 330 quilos desde o início do ano. A polícia trabalhando firme. A gente mostrou em uma matéria anterior falando da saidinha. Isso complica também, né, doutor? E essa apreensão agora, essas operações continuam durante todo o ano? É, com certeza. Esse ano já fizemos 30 flagrantes, contando o de hoje. E, com certeza, a saidinha é um problema que nós temos em nosso país. A polícia segue, então, nessas operações. Agradecer ao doutor Eduardo Martinez, que chefia as operações da delegacia de Ribeirão Preto, apreendendo essas drogas. A operação segue e mais informações a gente traz no JC2. André, obrigado ao doutor Eduardo Martinez. André. Obrigado, Elton, pelas suas informações, trazendo, então, detalhes de mais uma operação da Polícia Civil de Ribeirão Preto, resultando, como o Elton mostrou pra gente, uma grande apreensão de maconha agora há pouco. Obrigado, Elton. Até já.